Galera, aqui o Zé Cerrador. Galera, vou fazer um vídeo aqui, galera. Estou fazendo um serviço aqui, aproveitar que choveu. Graças a Deus, essa noite deu uma pancada de chuva boa para nós aqui. Aí de manhã cedo estava chovendo, então... A partir do momento que chove, apesar que nós móia todinho, galera, mas... Já começou a brotar bastante aqui essa muda, depois que nós mudou para aqui, que ela era no tambor. Tem vídeo aí, já tem vídeo aí no YouTube, mostrando essa muda no tambor, que ela era beirando a parede do restaurante. Aí nós mudamos para aqui. E eu vi um vídeo no YouTube, galera, do moço podando, explicando que tem que podar. O que é que acontece, galera? Eu ficava com dó. Eu achava que era vantagem deixar isso cheio de gaia para ficar bonito, aquela copa, aquela árvore grande. Aí eu olhei, assisti um vídeo no YouTube, o cara podando e explicando que... Se a gente deixando tudo quanto é gaio que vai brotando, galera, eu deixei tudo. Aí diz que puxa muita energia. Aí eu estava assistindo o vídeo lá, achei legal, eu falei, eu vou botar a minha também. Olha para vocês verem o que tanto de gaio que eu já tirei, galera. Olha o que tanto. Aí, ó. Olha para vocês verem a quantidade de broto que eu já tirei. Olha para vocês verem. Aí a grossura dessas gaio. Vocês podem olhar aqui, ó. Aqui, todos esses lugares brancos é onde eu cortei broto. Olha aqui para vocês verem. Todos esses lugares brancos aqui, ó. É onde eu cortei, ó. Eu cortei muito gaio aqui, ó. Olha cá, ó. Olha o que eu cortei de novo. Ainda tem mais um pouco aqui que eu vou tirar ainda. Eu assisti o vídeo lá, galera. O cara falou que não é bom deixar muito gaio. E aí ela vai engrossar. Aí quanto mais limpar aqui, melhor. Aí eu... Está vencendo demais aqui, galera. Porque aqui na nossa região aqui eu vou aconselhar. E venta de uma área. Aí já custa aguentar aqui, ó. A gente está ali. Olha para vocês verem, ó. Vou tirar bastante. Você não repara aí a zoeira não, galera. O vídeo vai ficar... Chega de zoeira esquisita aí. É por causa da zoeira. Tanto do vento, como as carretas passando lá na BR. Aqui, ó. Vou tirar essa aqui também. Olha, ó. Ative a merda, o pessoal gostava de fazer gancho de estilingue, galera. Aí, ó. Nós éramos moleque, mas brincavamos de estilingue. Lá na nossa terra, nós falávamos estilingue. Cada região fala o nome. Punha borracha aqui, ó. Deixa eu matar passarinho. Isso é quando nós éramos crianças. Aí, galera. Tem outra aqui ainda. Aí, ó. Vou botar aqui também, ó. Vou deixar bem menos gaia para poder engrossar bastante. O vídeo que eu assisti lá, o cara botou bastante. Deixando menos gaia. Aqui, ó. Vou tirar esse aqui também. Aqui, ó. Essa aqui eu vou tirar ela também, ó. Ó. O alicate está moladinho, está cortando com uma beleza. Ó. Vou tirar mais um aqui, ó. Ó. O alicate está botando muito bem. O alicate está cortando bem demais. Aí, ó. Acho que agora finalizou, galera. Ela ficou bacana. Pode ser a quantidade de ramo, galera. É muito ramo. Ó. Muito ramo. Saiu. Saiu. Saiu ramo demais. Saiu. Aí, galera. Finalizou com o trabalho. Saiu. Tem mais um pouco. Já, ó. Saiu. A gaia seca aqui também. Acho que agora está bom. Está uma zoeira demais de vento aqui, galera. Tem vento demais. Uma ventania terrível. Ah, acho que vou tirar mais. Está ótimo. Aí, para vocês verem como é que ficou legal, galera. Olha como é que desbastou bastante. É isso aí, galera. Vou postar esse vídeo aí. Peça a galera aí que dá o joinha. Fortalecer o canal do Zé Cerrado. Um abraço aí, galera. Zé Cerrado.